Ah, o que que é isso? CPC e assineto entrando em conflito É que entre eles tá rolando um atrito E chegou o corona, isso já tá demais Vai começar o combate Vai começar o combate Esfrega nessa mão, ainda tem outra opção Álcool em gel não falta não Ou pega, pega o sabão e esfrega nessa mão Ainda tem outra opção, álcool em gel não falta não Ah, o que que é isso? Higienizar já é o nosso compromisso Nosso plano de cuidar é muito mais que isso Paciente seguro, meta pra alcançar Vai começar o combate Ou pega, pega o sabão e higienizar essa mão Ou pega, pega o sabão e higienizar essa mão Ou pega, pega o sabão e higienizar essa mão Ou pega, pega o sabão e higienizar essa... Vai começar o combate Ou pega, pega o combate Ou pega, pega o sabão e higienizar essa mão Ainda tem outra opção, álcool em gel não falta não Ou pega, pega o sabão e higienizar essa mão Ainda tem outra opção, álcool em gel não falta não Ainda tem outra opção, álcool em gel não falta não